Fala minha rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Mois e tá começando mais um videozinho aqui para vocês, é isso mesmo E minha rapaziada, hoje é o dia hein mano, tá bombando Não acredito não, não, não acredito mano que o aplicativo me fez isso aqui cara Ah, não acredito, me fez dar uma volta mano, à toa Ah, eu tô boladão agora, tô boladão, filha, volta aqui à toa mano, será voltar e ir embora para lá Nossa mano, eu tô bolado Tô boladão, tô bolado agora Nossa mano, que trollagem Nossa mano Putz Tô triste, tô triste Copiado mano de homem E minha rapaziadinha, fui enganado agora pelo aplicativo mano Vou mostrar para vocês o que aconteceu Eu andei mais ou menos, fiz a volta aí, gastei um quilômetro bem dizer, à toa mano, à toa Ó aqui, eu tava nessa rua aqui mano, ó, nessa rua aqui ó Tava nessa rua aqui ó, essa aqui lá em cima lá, eu tive que dar uma volta por lá Ia dar alguns metros né, mas, pô mano Sacanagem Agora já era, já foi, então vou te rebotar de boa noite, fui enganado, vocês viram aí Isso é só porque eu não fiz isso aqui ó, abri o aplicativo pra me ver Só isso Dei mole Aconteceu pior, mas tá bom, pelo menos foi poucos quilômetros Poucos quilômetros não, alguns metros né Enfim, vamo que vamo metropita Ó, pra você que chegou aí de paraquedas, nunca viu o canal, chegou de supetão hein Mano, a gente aqui é um canal disposto a entregar o melhor do nosso conteúdo para o entretenimento de vocês É isso mesmo, então se você gostar do vídeo ou gostou Não sei se você não tava assistindo né Se estiver gostando mano, já deixa aí o like com os dois pés nos peitos E aí, você pode se inscrever que é grátis, não pagar nada E ativar o sininho da notificação que a gente sempre tá atualizando o canal com vídeos novos É nóis? Então vamo que vamo Tô saindo aqui do bairro de Dom Pedro Pra que até ir centro, não é no centro, é na Cachoeirinha né Mas é o bairro do centro lá Deixa eu ver aqui direitinho Cachoeirinha É Já chegando ali em Na Betânia ali né Então é bem perto, não é tão longe não E aí, quando eu for lá, eu vou ter que voltar aí pra onde eu tava agora Por que? Porque é um bate e volta minha rapaziadinha Então vamo que vamo né Bora que bora E vamo que vamo Aqui tá estipulando em 15 minutinhos Aí ó, tô em 70 e poucos por hora Como a pista tá vazia, hoje é domingão, tropa Então tá tranquilão de fazer entrega, de levar passageiro Por quê? Porque não tem tanto trânsito Então fica mais vazia a pista Os caras já tão remendando isso aqui de novo, mano Tá louco Toda semana mexe nisso aqui, eu acho Abriu uma cratera, ele vem e tampa aqui E aí, como o Domingones fica mais suave A galera não sai tanto, aí fica pouco carro na rua Fica suavão antes de fazer entrega, de fazer corrida É nóis Então bora que bora Tô aqui na rádio aqui com o meu mano Johnny Só tá eu e ele por enquanto, até o momento chiques E vamo bora Nossa mano, o sol tá uns 40 graus hoje Temos que ser forte, hein rapaziadinha Hoje eu saí tarde pra trabalhar, rapaziada Saí hoje, era umas 11h30 Ainda foi abastecer, peguei a minha primeira corrida Era meio dia ainda Eu pensei que lá pelo centro seria mais Mais rápido Mas eu vi que não Vi que não Por aqui é mais rápido Então vambora Vamos seguir o mapa aqui Como eu vi que já abriu o mapa Não fique igual no começo Pra vacilar e dar uma volta à toa Vambora Verificar agora Só basta uma dessa Pro cara ficar logo ligeiro Logo o resto do dia Então vamo Vamo que vamo Aqui no centrão Geralmente é agitadão No dia de semana, né rapaziada No final de semana Eu morro Olha isso aqui Eu tenho uma alma Meu irmão Na rua Só a frantista Aqui O outro grupo Que tá também trampando Farmácia Lógico, né Que nunca fecha E o hospital Aqui, ó De resto Meus parceirinhos Não tem nada Só amanhã Amanhã é o fluxo Amanhã o fluxo tá intenso também Eu também vou ficar aqui na sombra Abriu Abriu Vambora Mano Essa lanterninha desse uno aí Tá atualizada Eu nunca vi não Assim Ficou da hora Eu gostei Fora que bora Tá sugestionando Outro caminho aqui E dá na mesma Então Vou por aqui mesmo Vou aqui pelo centro Que eu sei que tá mais vazio Então Vou logo aqui pelo centro Aí já é uma hora da tarde, mano Caraca, o horário voa, hein, filho Tá maluco O horário voa, filho E vamos que vamos Ó, ainda agora tava chuviscando Ah, com mó cara de chuva Deu nada E o tempo abriu de novo Tava sol, né Aí abriu de novo Abriu, entendeu Tá pega Nossa, mano Eu tô esperando esse sinal aqui Nesse sol, cara Eu não acredito, não Pô, mano Vai demorar, hein Não tá passando ninguém, cara Ó Aí, vazio Ah, eu vou me embora, rapaziada Ó, você nunca fura o sinal assim, não E se for furar, mano Preste muita atenção, tá Como hoje é domingão, mano Tô vendo que tá parado E esse sol aí tá queimando A muleira, filho Vou passar mesmo Na cautela Vi que eu passei devagarinho Que eu não vi a carro, né Então Nem repita isso, não Por favor Ó, tá aberto Tem uma moto só na espera ali Cara, que sol é esse, mano Tá um absurdo de sol Bora que bora Absurdo Acho que eu não vou passar Em nenhum medidor de temperatura Aqui, não Nesse trajeto aqui Tem uma Mas só que é lá Mas lá Eu já vou dobrar aqui, ó É lá na outra esquina Sem ser essa daqui Do sinal ali, ó A outra lá Tem um medidor bem lá Mas Não tem O medidor agora é minhas costas Tá entre 38 e 40 graus agora, tá Só pra vocês terem uma noção Opa Abriu-se embora E, ah, rapaziada Eu nem mostrei pra vocês A minha entrega, né Eu tô com o capacete aqui no braço Por quê? Porque a minha entrega é uma sacola de roupa E eu botei na rede aí atrás Antes de chegar lá Eu vou mostrar pra vocês aqui A entrega E ela falou que a outra entrega É uma bolsa igualzinha Só que a diferença é que É com roupa limpa Ela mesmo que falou, tá Rapaziada Então Então vambora Ó, tamo aqui na cachoeirinha já E vamos já finalizar aqui a nossa primeira entrega, né Ainda tem a volta Vou filmar pra vocês Então, supostamente Periodicamente Vai ser a próxima O próximo videozinho, né Copiado, mano, Johnny Vou copiar a QTI do John aqui Que tá eu e ele E aí ele tá lá E aí ele tá lá indo pra Alvorada agora Aí ele acabou de finalizar já Então bora que bora Eita, tá fechado Eita, tá fechado Mas aqui tem sombra Então vou esperar esse aqui Até porque parece que tá mais movimentado, ó Tá movimentado Vou ficar esperando aqui Porque dá pra esperar, tropinha A galera vai mesmo Aí abriu, vambora Partiu Emotion Esse Emotion aí é problemático Esses carrinhos aqui, rapaziadinha Especificamente esse Emotion aqui Eita, tá fechado Eu fiquei em silêncio Vocês viram aí, rapaziada Ih, tô desconfiado demais, hein, mano O que que é isso, hein Não sei não Se viram aí Se der o melhor pra vocês aí Se alguém ver aí o vídeo Porque Esse cara olhando pra mim Como se eu fosse Se eu tivesse Pegando fogo Mota-ferro Ninguém, mano Não tem ninguém Mano, complicado de semáforo aqui é isso E tem muito, mano Aqui não dá não pra fazer isso, ó Tem que esperar abrir Porque, ó O movimentão aqui, ó É mais intenso Mas pra lá Amorteco Aqui também Bora ver Tem ninguém aqui Ninguém Nenhuma alma aqui Nenhuma alma aqui Vou passar devagarinho Vambora Aqui até que enfia um aberto Uhul Bora vai, rapaziadinha Tamo chegando Uhul Simbora, moleque Mano, minha perna tá pegando fogo Tô arrependindo ter vindo de calça Se arrependimento matasse Tá maluco Mas, enfim Ah, rapaziada Pra você que gosta de conteúdo Aqui no YouTube E gostaria de ver um conteúdo diferenciado Mano, você pode botar sua opinião aí, tá Se você tiver uma opinião Uma sugestão de vídeo Uma ideia aí Fique bem à vontade aí Nos comentários E vamos que vamos Calma aí, moçalero Eu não imaginei que você vinha pra cá, né Enfim, ó Já tamo aqui no Entrando pra Betânia E já vamos finalizar Nessa corridinha Um quilômetrozinho E aí a gente se vê no próximo vídeo Ou não Não sei, né Se você quiser assistir o próximo vídeo Já sabe que é a sequência desse aqui Na volta E vamos que vamos, minha rapaziadinha Então pra você que assistiu até aqui Mano, muito obrigado pela sua audiência Se assistiu até o final Tamo junto Não, não sou mototaxi não, pai E eu tô em corrida Poxa vida Eu geralmente Quando eu chego no bairro Tem um cara desse, rapaziada Eu costumo não fazer Por quê? Porque tem a galera do mototaxi E aí tu quebra as pernas, tá ligado? Às vezes é pra fazer Quando não tem ninguém perto Tu quebra até o galho do cara, né, mano? Pô, não tem aplicativo e tal Tu leva Por um preço bom e pá Agora, tipo aí, mano Tem o mototaxi lá na frente lá Que eu tô ligado aí Aí o cara tem que ir com o mototaxi, né, pai? Aí tu quebra as pernas também, né? Ai Eita Bagaceira Quebra a mola da perna Então, rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu tava me despedindo, né? E aí eu fui explicar pra vocês Então vamos que vamos Aqui pra finalizar o videozinho Deixa o like Pra fortalecer, hein, rapaziada? Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum conteúdozinho E é nóis Me segue nas redes sociais lá Deixa nos comentários De um videozinho que você queira ver aqui Fiquem todos com Deus Pra você que é teu É nóis, tamo junto Falou e E Fui